Então, você pode ser necessário que você faça uma produção antecipada de provas. Mano, produção antecipada de provas, aquele negócio do processo civil, ou que o juiz criminal pode fazer em caso de citação por edital, que eu entendo que não pode, mas que ele poderia fazer em citação por edital. Essa mesma, o meu cliente, por exemplo, ele tem uma testemunha em tempos de COVID. A testemunha dele está com COVID, está com um problema ou está com uma doença e, poxa, pode ser que é uma doença grave, é uma doença que pode gerar o falecimento dessa pessoa, e aí, eu vou esperar a audiência de instrução e torcer com as mãozinhas juntas para a pessoa estar viva na audiência de instrução? Não, você vai atravessar um pedido, um requerimento para o juiz falando que você requer a produção antecipada de provas e você vai justificar essa produção antecipada de provas dizendo que aquela prova vai ter um fator de perecimento. Ela vai perecer. E se ela vai perecer, ela não vai ter a possibilidade de você efetivamente pegar aquela prova e produzir ela no futuro. Então, se você não vai conseguir produzir essa prova no futuro, meu amigo, então, o que adianta? Você vai pedir a produção antecipada de provas.